Mais um evento que eu teria de esporte, o ciclismo, já virou tradição aqui, vai ser feito com o Everton outra vez, um cara muito responsável, a prova dele é essa, nunca tivemos problema com ele, então vamos continuar com ele assim. A famosa volta da Jeroma, de novo, que o pessoal bate na tega com a volta da Jeroma, com a da subida, respeito a família, por falar, porque pegou o nome ali mesmo, da volta da Jeroma. E dia 3, na escola César Borges, vamos estar lá com o ciclismo, vamos lá de novo. O importante é a gente falar das premiações, né, secretário, como que serão? Premiações vai ser 20 mil reais, distribuído para todas as categorias delas ali, né, troféu, medalha para todos os participantes, e assim, vai vir muitas pessoas de fora, né, estamos esperando aí mais ou menos uns 200 ciclistas de fora, né, com os nossos aqui, vai dar uns 250, a ideia nossa é esperar nisso aí. Bom, é importante destacar mais uma vez, mais um evento que coloca o município de Alto Garças no mapa, pegando pessoas de fora, né, competindo nesses eventos esportivos aqui na nossa cidade. Sim, sim, estamos aguardando aí os melhores ciclistas da nossa região, né, tem um pessoal de mineiros ali, que acho que, se eu não me engano, foi campeão brasileiro, vai estar conosco aqui, que é o Denis, né, já foi campeão aqui duas vezes, está vindo de novo aí. E aí, né, temos o Ito também de Jaciara, que é conceituado, o Wilson está brigando para trazer ele. E aí, eu só tenho a agradecer, né, esse pessoal que ajuda a nós, igual o Wilson, não pode a gente dizer não, mas o Wilson aí, e Márcio, e Companhia Limitada, dos ciclistas que sempre estão com nós, ajudando nós aí. E agradecer toda a secretaria de estar conosco, ajudando nós aí, que é um evento grande, então a gente precisa de todos os secretários, né. Agradecer ao prefeito por dar o apoio, sempre estar junto conosco, e a Angelita, que sempre no médio esforço para estar ajudando nós aí. Angelita sempre é parceira nessas coisas, e sempre ela está à frente para que aconteça os eventos. E a população convidada para estar ali na escola, para acompanhar, né, secretário, esse evento. Sim, convido todos aí para estar lá conosco lá, a partir das seis e meia da manhã, né, a largada é às sete, né, e começa a chegar ali para as nove e meia, estão chegando já os férias, né, chegando aí, já que o pedal deles é muito rápido, muito, muito rápido mesmo. Então, vamos todo mundo para lá, acolher eles, aplaudir a chegada deles.